Olá meu povo, estamos de volta com a Legenda Fizel da Espada do Céu, estamos aí no Templo do Fogo, a gente acabou de passar pela criatura de fogo e derrotamos ali fora um lagarto, vamos ver o que tem do outro lado. Filha da puta! Ah! 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 Nossa! Ah! Pela quantidade dessas merda, desses negocinhos de água, me veio à cabeça que eu acho que Eu vou ter que vir trazendo alguma coisa Que eu vou ter que jogar água em cima Ah, mas que porra de controle, cara Agora eu vou ter que vir Ah, sério isso Nossa, para com isso, filho da puta Ah, tio, essa porra dessa espada Ah, cara Amém. Amém. Ah merda. Eu pensei que era para navegar nessa bosta. Amém. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle. não tem falta de comunicação nenhum, porra de controle, que saco. Por que que ele idiota... Tem que quebrar aquilo lá realmente, eu não sei como. Filha de uma puta! Seu filho de uma puta! Parabéns, não vai gastar a última bomba não! Ah, seu filho da puta! Larga essa porra! Por que que você... Ah, o Link é um babaca, cara. Por que que esse desgraçado pegou a bomba? E aí... 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 Ah, bom... Ela vai falar... Pô, mas não tem saída... Eu não tenho chave. Porque eu perdi muita vida nessa babaquice do Link. Eita! Que que eu... O maluco! Só que vai parecer quente. Eu não importaria de um banho quente pra meus ombros, mas isso é demais. O que temos aqui? Outro guarda novo? Ah... Você não pode me quebrar com interrogação, filho. Você nunca me fará falar. Não! Não! Eu não sou um show pra você ficar se gabando. Se manda! Show! Agora! Pô, filha da puta! Eu não mandei ele pra frente, cara. Que que tem que tirar de r protectora? Não! Tá pronto! Bom... Fique a favor, friçada. E aí... E aí... B Fahr, Justizada seja muito feliz no arroga para Katar conditions. Fique é muito rude! Bem, eu não posso fazer nada por ele agora Porque se eu mexer lá, ele cai Ah, é um monstro gigante de lava ali Fica nadando aí, cara Daqui a pouco eu volto E aí Cara, eu não sei se o controle fica babaca assim Porque ele diz que tá sem pilha Tá ao cacete Eu não sei por que isso Que a pilha tá toda carregada Pô, esses negócios que tem água Eles machucam Pega a porra do coração, meu filho Tá precisando Isso, parabéns Perdeu mais um Não, eu quero saber onde é que tá o inimigo O que ele tá Ah, que mamãe Pega a porra Ah, eu quero saber Ah, eu quero saber Ah, o idiota vai derrubar aqui. É porque eu estou com uma poção máxima ali. E guarda essa bosta dessa espada. Imbecil! Os dois caminhos vão andar para o mesmo lado. Por que eu estou com um negócio desse na minha espada? Ah, então eu vou ter que carregar isso aqui. Cara, eu sou um gênio da cagada. Eu sou um gênio da cagada. Ah, tem um ali, só para a gente furar. Vou pegar. Ah, esse buraco é só para tentar, gente. Ah! 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 Lick, seu filho de uma puta! 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 Lick, seu filho de uma puta 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 puta! Lick! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Outro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se afasta, seu idiota. Tchau, tchau. 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 Um quarto escondido Então, em troca, por favor Não diga a ninguém que eu fui capturado Isso será nosso segredo, ok? Ok, é um segredo Tudo bem, então Vá em frente e abra Mas não esqueça nosso acordo Mais tarde, até mais tarde Vou dizer adeus Então, esses são os caras que o rei lá Mandou pra cá e eles já tinham sido pegados Ó Ei, nos encontramos de novo Desculpe, mas eu meio que ouvi A conversa Parece que um dos meus caras está te dando dificuldade Desculpe sobre isso Mas a coisa que ele estava dizendo é verdade Há uma brisa vindo de algum lugar nesse quarto Ele diga, eu posso sentir o cheiro Eu descobri a informação No baú será útil pra você Valeu, esse aqui é o chefe Olha o mapa Olha a chama Esse quarto tem uma parede falsa em algum lugar Do outro lado da parede é outro quarto Assim eu ouvi O solo embaixo está cheio de monstros Assim não vá cavando muito lá pra baixo Mas Se você estiver se sentindo aventureiro Pode haver uma rota secreta Ah, que legal Mas valeu, colega Espera a gente Face Senão Ele Veja E aí, tchau. Tchau. Pô, o layout muda, tá dando a cabeça. Pô, o layout muda. 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 Vem, é minha última bomba. Ah, só quero a minha última bomba. Ah, vai dizer que eu precisava de mais uma bomba, é muito uma satanagem. Ah, vai dizer que eu precisava de mais uma bomba. Ah, ele para. Pô, é o jogo da minhoquinha, pô. Fala sério. É, pelo menos eu descobri que dá para ele acelerar aqui embaixo. É, pelo menos eu acho. Muda um layout quando você entra. É, pelo menos eu acho que dá para ele acelerar. É, pelo menos eu acho que dá para ele acelerar. É, pelo menos eu acho que dá para ele acelerar. É, pelo menos eu acho que dá para ele acelerar. É, pelo menos eu acho que dá para ele acelerar. É, pelo menos eu acho que dá para ele acelerar. É, pelo menos eu acho que dá para ele acelerar. Eu acho que dá para ele acelerar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.